Perdeu, perdeu, passa a senha do Wi-Fi aí, passa a senha do Wi-Fi aí Com a chegada do Android 10 em 2019, ele trouxe consigo a possibilidade de criar um QR Code com as credenciais do Wi-Fi conectado Então, estando conectado em uma rede Wi-Fi, basta tocar em cima dela, automaticamente gera esse QR Code E qualquer pessoa pode apontar a câmera aqui e se conectar sem precisar saber o nome da rede, muito menos a senha Para muitos isso pode ser uma vantagem, porque não vai precisar passar a senha para ninguém Porém, para muitos isso pode ser um problema sério Porque, pensa comigo, quem tiver acesso a esse QR Code vai conseguir se conectar a essa rede Wi-Fi E aí, se aquela pessoa que você passou pela primeira vez passar para outra e aquela outra passar para outra Daqui a pouco, o seu Wi-Fi aí está sobrecarregado de conexões A internet está lenta, está ocupando toda a sua banda Ou o seu roteador está travando porque ele não está conseguindo gerenciar todas essas conexões É claro que não acontece com todo mundo, mas em alguns casos isso pode acontecer E eu tenho certeza que isso não será nada legal, né? Mas fiquem tranquilos, porque neste vídeo eu vou te ensinar a contornar esse problema Vamos lá Primeira coisa que a gente precisa entender é que, infelizmente, não dá para ativar uma função aí na sua rede Wi-Fi Para impedir isso, porque é algo nativo do Android Aí o que a gente pode fazer é um controle de acesso na sua rede Wi-Fi Então, se você tem acesso às configurações do seu roteador Você vai conseguir fazer isso de forma fácil Agora, se você usa aquele roteador, aquele equipamento, seja modem, ONU Do seu provedor de internet E você não tem acesso às configurações dele Aí vai complicar Porque realmente é necessário ter acesso às configurações do aparelho Beleza? Peguei aqui as principais marcas Então, eu tenho D-Link, ZTE, ASUS, Griatec, Xiaomi, TP-Link, Tenda e Huawei O princípio é o mesmo em cada uma dessas marcas Muda uma coisinha ou outra Então, eu vou mostrar primeiro aqui no TP-Link Que é uma das marcas mais utilizadas hoje no Brasil Vou fazer os testes mostrando que realmente funciona Aí depois eu vou rapidamente em cada marca Mostrando o caminho para fazer a mesma coisa E no final ainda eu vou deixar um bônus para vocês Então, assistam aí até o final Porque vai valer a pena E esse é um tipo de vídeo para você assistir e compartilhar Principalmente para aquele amigo seu Que você sabe que está passando raiva lá Um monte de gente conectando na rede Wi-Fi dele Já liguei aqui o roteador Conectei o cabo de internet na porta One dele, né? Como se fosse o seu roteador aí E peguei também o meu notebook Eu vou usar um cabo de rede Só que você não precisa de notebook nem de cabo Basta estar conectado ao roteador, né? Pode ser sem fio e também pode ser pelo celular Tudo que eu vou fazer aqui no notebook Você consegue replicar aí no seu smartphone Então, ok, já estou conectado Eu posso vir aqui, segurar a tecla Windows e apertar a letra R Vai abrir essa janelinha E aí eu vou digitar CMD Tecla Windows é aquela que geralmente fica aí entre o Ctrl e o Alt, tá? Vou dar um Enter Aqui eu digito IP Config E aí eu descubro o IP desse roteador Tá aqui em Gateway Padrão, ó 192.68.0.1 Ele está com IP padrão de fábrica Mas pode ser que alguém já mudou isso Então, por isso que é interessante descobrir o IP dele por aqui Ah, você não tem notebook? Tem problema não, ó Olha aqui Você vai fazer download desse aplicativo aqui, ó Wi-Fi Man Da Ubiquiti E aí você vai ver aqui, ó O Gateway da rede Esse smartphone está conectado em um outro roteador aqui no estúdio Aqui o IP já é 50.1 final No Android é um pouquinho diferente Não apareceu escrito Gateway Mas, ó Aqui no meio já apareceu o nome do roteador Que é o RTAX3000 E o IP logo embaixo Então pronto Muito fácil Agora que a gente já sabe o IP do roteador A gente vai abrir aqui um navegador de internet E vai digitar aqui na barra de endereço Esse IP Que é 192.168.0.1 Então vejam Esse roteador aqui está zerado E aí ele já está pedindo para criar uma nova senha de administrador É aquela senha que a gente vai acessar as configurações dele Antigamente Por padrão Os roteadores vinham Admin Admin Mas isso mudou Então no primeiro acesso a pessoa já escolhe a senha Por isso que eu falei Se você não tiver acesso ao roteador Aí não vai ter como fazer esse procedimento Então eu vou configurar aqui rapidamente Para a gente para a parte que interessa Eu já tenho aqui vários vídeos no canal De review de roteadores E eu mostro Todas as configurações Se tiver dúvida sobre o assunto Vale a pena maratonar os vídeos aqui do canal Eu vou ir em avançado Agora Segurança E depois controle de acesso Geralmente essas configurações Ficam aí em segurança Se tiver desativado É só ativar E aí eu tenho duas opções Lista negra e lista branca Na lista negra Eu vou Selecionar todos os dispositivos Que eu quero bloquear na minha rede Que não vai ter acesso E eu tenho a outra opção Que eu acho mais legal Que é a lista branca Então somente os dispositivos Colocados nesta lista branca Terão acesso à internet E aí dá para você fazer um controle melhor da sua rede Aqui na lista negra Beleza Se você conhece todos os seus dispositivos aí Você vai conseguir fazer também Fácil Fácil Porém Pode acontecer de alguns Não aparecer o nome Aqui apareceu Super Que no caso aqui é o notebook Mas pode acontecer Eu acabei de conectar aqui o meu smartphone De aparecer desconhecido Aí você vai ter que conferir o Mac O Mac é essa sequência aqui De caracteres Cada dispositivo conectado ao roteador Possui um único Mac E isso vai ser muito importante Para a gente fazer esse controle Então vamos supor Eu quero bloquear aqui o meu smartphone No momento Eu tenho internet Deixa eu mostrar aqui Olha só A internet está funcionando Normalmente Agora vou bloquear Adicionar Ok Já foi concluída a operação Vamos tentar aqui acessar uma página do meu blog Não vai Bloqueou na hora Vejam só Não estou conectado Em Max Dicas Na verdade eu nem consigo Se eu tocar aqui para conectar Olha lá Não foi possível Está vendo Não conecta Não conecta Vamos tentar ler o QR Code Conectar Não vai Vou ficar aqui o dia inteiro E não vai ser possível conectar A rede Max Dicas Então essa é a opção da lista negra Vou excluir Eu posso criar a lista branca Que eu já expliquei Então eu vou adicionar Só quem eu quero Dar acesso à internet Ó Tirei o bloqueio Agora eu consegui me conectar Vou até atualizar aqui A página Ok Esse desconhecido aqui Eu sei que é o meu iPhone Aí como eu estou acessando pelo notebook Então ele automaticamente Ele já tem acesso Agora eu vou selecionar apenas o iPhone 11 Vou adicionar Ok Gravado Então eu tenho acesso Aqui No notebook Ok iPhone 11 Também vai funcionar agora Ok Funcionando Agora vamos ver um pouco O F4 GT aqui Vamos tentar conectar agora Max Dicas Não conecta Ele tenta E não conecta Aí ele pulou para a outra Max Dicas teste Que é outro roteador Então basicamente é isso Procurar aqui nas configurações De segurança do roteador Controle de acesso Em alguns vai estar controle De Mac Vamos ver aqui com detalhes Cada marca E para você descobrir o Mac Por exemplo Dos smartphones Ó Android A maioria fica aqui ó Estando conectado no Wi-Fi Você vem aqui na engrenagem Esse aqui é o Android mais antigo E está aqui ó Endereço Mac Versão de Android mais nova Também tem a engrenagem Ver mais E aqui está Endereço Mac No iPhone Também é fácil Eu toco em cima da rede Wi-Fi E vai aparecer aqui ó Endereço Wi-Fi Não está escrito Mac Mas esse é o Mac do iPhone E os outros dispositivos Smart TV Você pode olhar nas configurações Dela lá Ou pode contar com o auxílio Do roteador Às vezes aparece o nome do dispositivo Aqui por exemplo Na TP-Link também Eu tenho uma outra opção Aqui para ver Mac Posso vir aqui em rede Servidor DHCP E aí rolando lá para baixo Eu tenho aí ó Os dispositivos conectados No roteador Infelizmente alguns Vão ficar desconhecidos Ou até com nomes diferentes Como é o caso Dos dispositivos de casa inteligente E aí é paciência Vai adicionando lá No controle de acesso E vai testando Ver se ele continua funcionando Também estou aqui com o smartphone Xiaomi Android E eu não encontrei aqui Essa opção lá Naquelas configurações de rede Mas na hora de fazer O controle de acesso Ou aqui no Servidor DHCP Olha só Aparece o nome dele aqui ó Poco F4 GT E antes da gente passar para o próximo Vale mostrar também os aplicativos né As marcas A maioria trazem um aplicativo Dá para você bloquear também por ele Da TP-Link por exemplo É o Tether Aqui eu posso tocar em clientes Selecionar o cliente E aqui embaixo Tocar em bloquear Mas aquele negócio Às vezes é mais fácil Lá no sistema web Que eu mostrei E criar a lista branca Então beleza galera Entendemos a base Agora vamos olhar Isso nos outros roteadores Agora se você tiver um roteador TP-Link mais antigo Como é o caso desse aqui ó O sistema aqui já muda de cara Inclusive agora o Admin Admin já funciona né Como usuário e senha padrão Se alguém configurou o roteador para você E esse Admin Admin não passou Sugiro procurar essa pessoa E aqui está em inglês Veja que eu tenho aqui ó Controle de acesso Dá para fazer algumas coisas por aqui também Porém aqui eu tenho uma filtragem de Mac Aqui na wireless né Vamos traduzir isso aqui Então está aqui ó Filtragem Mac sem fio Aqui eu já até habilitei Estava desabilitado Eu habilitei E adicionei essa regra ó Que esse smartphone aqui Que eu denominei de pouco Não terá acesso Eu estou negando acesso a ele Mas eu poderia fazer aquele esquema De permitir apenas os listados O resto não ia ter acesso E nesse roteador eu tenho que fazer Nas duas bandas ó 2.4 Agora eu vou em 5 GHz Filtragem Mac Aqui está desabilitado Eu venho e habilito E aí eu escolho Se eu vou negar todos os listados Ou se eu vou permitir os listados Ah é para pegar o endereço Mac dele É só vir aqui em DHCP Lista de clientes DHCP E aqui está o meu Mac ó É só copiar Ctrl C E ir lá no filtro de Mac Adicionar Coloca o Mac aqui E escreva o que eu quiser Para identificar esse dispositivo na rede Depois é só salvar Agora com o roteador da tenda O que eu vou fazer aqui Você pode fazer também Nos roteadores da Intelbras Que tem um sistema bem semelhante Eu venho aqui em configurações do sistema Aqui ó Em reserva de DHCP Eu consigo ver os clientes conectados O de baixo eu sei que é o notebook Está com o nome O de cima está sem nome Eu sei que é o meu smartphone Ctrl C Venho agora em configurações avançadas Filtrar endereço Mac E aqui por padrão Já cai na lista negra Mas a gente pode ir na lista branca Aqui está com o nome de lista de exceções Ele já selecionou aqui ó O meu notebook né Porque eu estou acessando roteador com ele Se eu bloquear o meu notebook Eu não tenho mais acesso ao roteador Coloca o nome aqui Ah celular tal Celular do meu filho Da minha mãe etc Cola o endereço Mac E aí é só salvar Só os listados aqui Terão acesso à internet E olha só que bacana Ele já tem uma opção aqui Para listar automaticamente Todos os dispositivos conectados online Aí já facilita o seu trabalho Sabendo que todos que estão conectados São pessoas que você vai dar acesso Agora com o roteador da Huawei Eu venho aqui em mais funções Configurações de Wi-Fi Aí ó Controle de acesso Wi-Fi Eu tenho aqui lista de bloqueio E lista de permissões Que é igual a lista negra E lista branca Então mesma coisa Venho aqui Seleciono a lista que eu quero criar Adicionar Coloca o nome que eu quiser Tenho aqui a opção de Digitar o Mac manualmente E aí eu posso usar esses formatos Pode separar os caracteres por Traço, dois pontos Ou digitar direto mesmo Ou se eu clicar aqui em cima A gente está Mac manual Ele lista para mim Os Macs dos meus dispositivos Aí aqui olha só Eu tenho que saber De quem é quem aqui É até um pouco mais difícil né Você vai ter que ir Em dispositivo Em dispositivo Identificou Listar e ok Mas também não tem segredo nenhum Vamos para o próximo E aqui também eu posso bloquear Pelo aplicativo Estou aqui no Huawei iLife Eu venho aqui em dispositivos Está listado aqui os dois Que estão conectados Eu posso tocar em cima de um E aqui onde está marcado Permitir Eu desmarco Para bloquear acesso A rede do roteador Não tem aqui por exemplo Aquela opção né De lista branca Geralmente nos aplicativos Facilita para você Apenas bloquear mesmo O dispositivo desejado Na maioria das vezes Aquela lista branca É apenas no sistema web mesmo Agora sim Vamos para o próximo No roteador Asus É o seguinte Eu venho aqui em Clientes Clico em lista de visualização Eles vão aparecer aqui Eu venho em Mac do cliente Por aqui eu não estou conseguindo copiar Mas você pode vir aqui também Clicar em cima desse computador Esse ícone de computador Você pode clicar em cima do outro ícone né Do cliente Aí sim Você consegue selecionar E copiar Aí você vem aqui em rede sem fio Aí aqui é igual aquele TP-Link antigo Filtro de Mac sem fio Habilitar o filtro Aí você escolhe Aceitar Seria lista branca né E rejeitar A lista negra Vem aqui Cola o Mac E adicionar Depois é só aplicar Simples né não Aqui nós também temos um aplicativo E aí eu toco aqui em cima de dispositivos E do lado dele aqui já aparece um ícone Para bloquear ele Ou eu posso tocar aqui para abrir mais opções E também tocar em cima do ícone para bloquear Bem tranquilo de fazer também Bom galera Aqui no roteador da D-Link Eu não encontrei uma opção assim Muito fácil de usar não Aqui funcionalidades Fire, segurança Eu tenho até aqui algumas regras PV4 e PV6 Filtragem de PV4 e PV6 Só que para ser sincero Nunca usei isso Aqui por exemplo Na página inicial Se eu tocar em cima de clientes Posso vir aqui embaixo Editar Que eu posso fazer um controle parental Tanto aqui Como no aplicativo também Onde eu vou determinar Quais os dias e horários O dispositivo escolhido Vai ter acesso à internet Para quem tiver curiosidade Esse aqui é o aplicativo D-Link Wi-Fi Aí se eu tocar em cima de cliente Como falei Eu tenho a opção de adicionar ele Ao controle dos pais Vamos para o próximo Agora no roteador Xiaomi Olha só como que faz Conversão chinesa aqui Eu já vou traduzir Eu venho aqui em configurações comuns Agora ó Centro de segurança E aqui eu posso ativar O controle de acesso sem fio Se não estiver ativo Aí eu tenho aqui O modo lista negra O modo lista branca Venho Eu posso adicionar manualmente Digitando o Mac Ou eu posso vir aqui Adicionar os dispositivos online Ele já vai listar aqui para mim É só eu selecionar o dispositivo E clicar em acrescentar E dependendo do modelo do roteador Você pode optar por usar O aplicativo Mi Wi-Fi Ou o aplicativo Mi Home Os mais novos já é Mi Home Eu vou mostrar aqui no Mi Wi-Fi Porque o Mi Home com esse modelo aqui Fica em chinês Agora no Mi Wi-Fi não No Android é um pouquinho diferente Mas mesmo princípio galera Dispositivos Que estão dispositivos conectados Eu toco em cima dele E tem aqui a opção de bloquear Só tocar Pronto Bloqueou Acabou Vamos para o próximo Aqui no ZTE Na tela principal Já posso clicar aqui Em configurações WLAN Vem em configurações avançadas WLAN Aqui eu tenho Todos os meus SSIDs Todas as redes Que eu posso criar com esse roteador Então por exemplo Aqui na rede 1 Também tem lista negra E lista branca White list E aí aqui embaixo Controle de acesso E aqui eu posso selecionar Os dispositivos conectados A esse roteador Para determinada lista E aí é só aplicar Galera aqui no roteador Da Griatec Também é muito simples Já logado aqui no sistema Clico aqui em Dispositivos conectados Ele já lista Todos os dispositivos aqui Com os respectivos Mac Eu venho aqui em Acesso à internet E aqui onde está ligado On Eu clico para desligar Colocar off E aí cortar a internet Desse dispositivo Bem tranquilo né Agora Para finalizar de vez Eu falei que no final Teria um bônus Eu vou te mostrar agora Como fazer isso Em alguns kits De roteadores mesh Porque costumam ter O sistema um pouquinho Diferente Vamos lá então Primeiro kit mesh Deco da TP-Link Tem um aplicativo próprio Aqui está ele Eu venho aqui em mais Aqui eu tenho a lista De bloqueio É só eu vir aqui Clientes E aí vou selecionar Todos que eu quero bloquear Fácil demais Aí eu tenho mais dois kits mesh Aqui ó Esse da D-Link Cover E um da Tenda O MW5C Esse aqui da D-Link Também eu não encontrei A opção lá de bloquear Mas você pode criar As regras do controle Dos pais Aquele controle parental Você vai definir Quando Que dia e horário Determinado cliente Vai ter acesso À internet Beleza? Então vamos passar agora Para o Tenda E aí a gente finaliza isso Roteador mexe da tenda ligado Confere aqui no aplicativo Eu só liguei um mesmo Para mostrar para vocês Então eu toco aqui em cima dele Aqui já mostra Os clientes conectados Seleciona o cliente Que eu quero E aqui embaixo Eu posso adicionar A lista negra É só tocar em cima E adicionar Bom galera Depois de todas essas dicas Não dá mais Para deixar ninguém Acessando aí a internet Sem o seu consentimento Sem a sua permissão Verifica Faz análise aí Dos dispositivos conectados No seu roteador Descobre todos que são seus Os que não são Bloqueia mesmo Mas primeiro O que você pode fazer Já de uma vez Altera o nome da rede E a senha Muito simples de fazer também Depois se necessário Você bloqueia algum Ou cria essa lista branca Que eu falei aqui Várias e várias vezes Deixa ali só os dispositivos Que você quer Que se conectem À rede de Wi-Fi Quando alguém chegar Ou você comprar Um novo dispositivo Você adiciona ele Dessa forma Você impede Que qualquer outra pessoa Tente acessar Ou mesmo Compartilhar Wi-Fi Pelo QR Code Sem a sua permissão Confesso Que poderia ter um jeito Mais fácil né Mas infelizmente Não tem O jeito é esse Eu espero muito Que eu tenha te ajudado É um tipo de vídeo Que dá trabalho Então se você puder Retribuir Com o like Se inscrever no canal Se ainda não é inscrito Ativa o sininho Você que já é inscrito Ativa o sininho aí Porque só assim Você não perde As novidades Que eu mando aqui Toda semana E o principal Compartilha esse vídeo Compartilha Porque é um vídeo Para ajudar muitas pessoas E se você quiser Melhorar o Wi-Fi Da sua casa Vou deixar aí na descrição Uma lista de roteadores Para vocês E também vai ter links De redes sociais Nosso grupo e canal Lá no Telegram Eu posto muita coisa Lá no Instagram E lá você pode Me acompanhar mais de perto Aqui embaixo Você confere Outras dicas Relacionadas a redes De computadores E aqui em cima Um vídeo que o YouTube Vai te sugerir Pode ser que você goste Eu sou o Max E essa foi mais uma dica Para vocês